A amostra O Desafio Cartográfico do Novo permanece em cartaz no Minas Tênis Clube até o dia 10 de setembro. Quatro novas exposições serão abertas esta semana nas Galerias do Palácio das Artes. Tarde Branca será exibido nesta quinta-feira no Museu Inimá de Paula. Bom dia, mundo! Hoje é quarta-feira, 30 de agosto de 2017. Ações educativas, oficinas e exibições de filmes integram a programação da amostra O Desafio Cartográfico do Novo, em cartaz no Centro Cultural do Minas Tênis Clube até o dia 10 de setembro. Educadores promoverão diálogo com os visitantes por meio de ações de mediação e disponibilização de materiais educativos. Para visitas guiadas em grupos, é necessário o agendamento pelo e-mail educativo.desafio.gmail.com. O horário de visita é das 10 às 20 horas, de terça a sábado. Aos domingos e feriados, das 11 às 19 horas. O Centro Cultural do Minas Tênis Clube fica na Rua da Bahia, 2244, Lourdes, Belo Horizonte. Nesta quinta-feira, 31 de agosto, quatro novas exposições serão abertas nas Galerias do Palácio das Artes, e poderão ser visitadas pelo público a partir desta sexta-feira, 1º de setembro. Faça você mesmo sua Capela Sistina, de Pedro Moraleida, ficará na Grande Galeria Alberto da Veiga Guinar. A Boca Pequena, Naturalmente, de Marta Neves, ficará na Galeria Arlinda Correia Bima. Vigília, de Randolfo Lamonnier, ficará na Galeria Genesco Murta. E vulgo, lembra-se da Grande Mesa na Sala de Jantar, de Desabi, ficará na Galeria Maristela Tristão. A entrada para todas as galerias é gratuita, e o horário de funcionamento é de 9h30 às 21h, de terça a sábado, e das 16h às 21h, aos domingos. As galerias do Palácio das Artes ficam na Avenida Afonso Pena, 1537, no centro de Belo Horizonte. E o filme Tarja Branca será exibido nesta quinta-feira, 31 de agosto, no Museu Inima de Paula. O documentário, de 2014, aborda a pluralidade do ato de brincar. O filme será comentado por Luciana Moreira e Desirê Ruas. Luciana é geógrafa, educadora ambiental e brinquedista. Desirê é jornalista, educadora ambiental e integrante da RedRIC, Rede Brasileira de Infância e Consumo. O evento começa às 14h, tem entrada gratuita e classificação livre. O endereço é Rua da Bahia, 1201, centro de Belo Horizonte. E já que falamos sobre cinema, acompanhe agora a programação para hoje do Cine Inverto Mauro. Terceiro dia da amostra All the Jazz. Hoje, às 16h, tem Música e Lágrimas. Às 18h, O Alcaso de uma Estrela. E às 20h30, Bird. Confira agora como fica o tempo em Belo Horizonte nesta quarta-feira. A temperatura oscila entre 15 e 30 graus nesta quarta-feira. Durante todo o dia, o céu permanece claro com névoa seca. O sol nasceu às 16h04 e vai se pôr às 17h47. Por enquanto é só. Bom dia, mundo! O sol nasceu às 16h. A CIDADE NO BRASIL